O que é esse, jogador? Ei, papai! Olha ele aí de novo! Olha ela aí de novo! Olha ela de novo! Pequena! O papai vai devolver. Sabe por causa de quê? O papai está esperando a benção. O papai está esperando a benção. E vai vir, já veio! Está vendo aí? Abre a boca, caralho! Aí, ó! Volta aqui! Aí, galerinha! Pequenininha! Tem que ficar a misera! Tem uns amigos aí que vão me xingar! Mas deixa ela aí, foi com Deus! Papai está esperando a benção! Papai está esperando a benção! E vai vir! Ai, Leleque! Média! O bambu está gem... Eita! Relaxa! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver o brilho! Tem que ver o brilho! Eita! Corvininha! E o bambu é meu! E o bambu é meu! E o bambu é meu! É o bicho! É o bicho! É o bicho! Aqui é o bicho, Braré! Ó, os caras me criticaram! Falaram, ah, Jim! Você não está pegando nada! Aí, ó! É só eu vim para a pedra da onça! Aí, ó! A curvinotinha gostosa! Saiu pequena! Agora é pequena! Agora é pequenininha! Põe! Olha o tamanho dela! Olha lá! O bagulho está ali, ó! Olha o tamanho da criança! Olha lá! Morreu? Não! Morreu! Olha lá! O tamanho da bicha, olha lá! Está louco para vocês verem aí! Olha lá! O tamanho da bicha! Aquilo ali sim! Olha lá! O tamanho da bicha! Olha lá! Está ali, ó! Só dormindo! Está pensando o quê, moleque? E o bambu está gemendo! Ó! Que coisa linda! O bambu está gemendo! Eita! Eita, meu pai! Eita, meu pai! Olha ela aí! Opa! Fica aí dentro! Fica aí dentro! Caralho! Olha ela aí! Olha ela aí! E eu falei o quê? O bambu está gemendo! Caralho! Olha o bichão! Olha aí! Aí, ó! Um palmo! Dois palmos! E o bambu está gemendo! Bota a patura! Oh, benção! Vamos lá! Fazer companhia com a outra aqui! Fazer companhia com a outra! Abre a boca, bicho! O bambu está gemendo! Se não tem as mães, não entra nem! Aê! Olha o bichinho aí! E o bambu está gemendo! E o bambu está gemendo! E aí...